Temos aí, terminando a manhã, em plena sexta-feira, final de semana, tá vendo aí? Olha o consumo aí que tá, como é que joga no nosso prédio, tá adiantando bastante aí pra você ter noção. Dá um like aí, ô Vitinho. Tá vendo o nosso trabalho aí, ó? Esse é o nosso dia a dia, sabe? É de tijolo a tijolo que a gente chega lá. Depois que ela vai pra você no outro prédio nosso, que tá semi-acabado lá, todo com pastilho na frente. Tá vendo os pilares, a grossura dos pilares? Nosso objetivo é fazer moradias pros outros, né? E disto nós sobrevivemos, tá vendo aí? Olha aí que murão aí, ó. É isso aí, meu amado, esse é o nosso dia a dia. Eu tenho meu dia a dia, você tem o seu dia a dia, e todo o trabalho com o suor do rosto é digno diante do Senhor. Você pode estar trabalhando, aproveitando as oportunidades que Deus tem te dado. O Senhor Jesus diz que trabalha enquanto é dia, porque a noite vem. Então aproveite as oportunidades que Deus tem dado pra você. Trabalhe, invista no trabalho, nos estudos, ok? Esteja investindo na sua família. Entenda, meu amado, todo trabalho é digno. Então, dê o seu melhor. E esteja trabalhando com a sua aposentadoria, para que um dia você possa descansar um pouco no tempo exato. Então, economize, saiba administrar tudo aquilo que Deus tem colocado pra você poder fazer. Porque isso será útil pra você e pra sua família. Tchau, fiquem na paz. Fui.